O maior partido da oposição sérvia, o SNS, saiu este sábado à rua em Belgrado para reclamar a antecipação de eleições legislativas. Na base de protestos está a política de austeridade. É a segunda vez que o Partido Nacionalista pede que a palavra seja devolvida ao eleitorado. A anterior foi em fevereiro e juntou 70 mil pessoas. Desde então a Sérvia tem passado por uma onda de greves que nem a promessa de atualizações salariais de 5% conseguiu travar. O líder do SNS, Tomislav Nikolic, não poupou nas críticas à coligação pró-europeia que dirige o país desde 2008. O presidente não tem alternativa. Amanhã deve convocar eleições, disse Nikolic. Na quinta-feira ele conversou com o presidente Boris Tadic, que lhe disse que não queria dissolver o Parlamento enquanto a União Europeia não reconhecesse a Sérvia como candidato oficial à integração. As eleições estão previstas para 2012, mas a oposição quer encurtar a legislatura.